Nesta sexta-feira 12 de julho em Alma Gêmea, Cristina admite seu amor por Rafael e reconhece que errou ao não revelar antes sobre Guto e Serena. Rafael adverte que não perdoará novas mentiras. Elia sugere a Serena um tratamento com hipnose e promete ajudá-la a encontrar alguém. Oswaldo elogia Yolanda, o que leva a Divina a atacá-la com uma vassoura e expulsá-la. Hélio comenta com sua mãe sobre uma possível armação contra ela. Serena questiona Divina sobre a veracidade das informações que recebeu. Oswaldo confronta Eliette sobre seus planos de acabar com o casamento. Raul confessa a Dalila sua falta de afeto pelo bebê, enquanto Roberval demonstra seu carinho ao presenteá-lo. Débora planeja vender uma joia da mãe para adquirir uma casa na pensão e pede a Cristina que afaste Guto da cidade. Agne se irrita com Ciro, o que desperta o interesse de Adelaide. Rafael revela a Cristina sobre uma visita que receberá na estufa e a proíbe de segui-lo. Ele também instrui Ciro a investigar se Cristina armou algo contra Serena, ameaçando acabar com o casamento se descobrir alguma manipulação. Hélio pede a Serena que desista de descobrir se a Luna e a beija. Rodrigues pede Cátia em casamento. Débora desconfia da relação entre Ciro e Rafael e decide investigar como ele foi contratado. Ofélia aconselha Divina a expulsar Oswaldo de casa, enquanto Eliette conforta Divina. Serena é a única a defender Oswaldo. Hélio pede a Oswaldo que marque um encontro com Eliette para descobrir a verdade, levando Divina para ouvir tudo. Os resumos da novela Alma Gêmea são disponibilizados pela Globo, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV e fique por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita.